Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é domingo por aqui, dia da gente fazer aquele almoço delicinha no capricho Vou fazer uma comidinha bem gostosinha, bem caseira, espero que vocês gostem do vídeo Então é isso meus amores, já clica no gostei se você gosta desse tipo de conteúdo Caso você também não seja inscrita, aproveita e se inscreve aqui no canal Venha fazer parte da nossa família, Família Galega Barreiros e bora para o vídeo E aí meus amores, hoje eu vou começar fazendo uma sobremesa Eu vou fazer um pudim, que meu galego estava dizendo que nunca mais eu tinha feito Então eu vou fazer um pudim bem gostoso, vou colocar ameixa por cima Vou aproveitar e fazer um peixe, gente, bem gostoso, com um molho aí bem bacana Um feijãozinho tropeiro, um arroz, gente, porque ele não é um arroz de forno Mas é bem parecido com arroz de forno, fica tão gostoso Vou fazer macarrão, vou fazer aí um brócolis no forno E eu acredito que vai ficar bem gostosinho Então, bora começar Pronto meus amores, como vocês viram, já fiz a calda aqui do nosso pudim Eu coloquei duas xícaras de açúcar, tá minha gente? Porque aí eu quis que ficasse um pouquinho de caldo no fundo da travessa Porque aí fica bem gostoso quando a gente desenforma ele E agora, gente, eu vou bater o pudim Aqui no liquidificador eu coloquei 500ml de leite Três ovos inteiros Um leite condensado de 395 gramas Duas colheres de sopa de amido de milho bem cheia É só bater agora para poder a gente colocar aqui Aí eu bato, gente, uns 4 minutinhos, tá bom? Que é para poder não ficar com cheiro de ovo Ó, meus amores, eu coloquei a airfryer para esquentar 5 minutinhos Aí eu coloco um papel alumínio Assim, tá vendo? Não tem água nem nada não, tá bom? E aí eu vou, com papel alumínio, deixar mais ou menos uns 30, 40 minutos, tá bom? Para depois a gente tirar o papel alumínio E deixar mais um tempo cozinhando sem o papel alumínio Ó, meus amores, aí enquanto o pudim vai cozinhando ali Porque demora bastante, aí a mosca já começa Aqui, ó, tem um feijão que eu deixei de molho Tá vendo que esse feijão ele é bem escuro Que eu não gostei dele não, gente, quando a gente comprou Na semana, na feira atrasada Foi, não foi na passada não O feijão do mês passado era bom Agora esse ele é duro Só que para feijão tropeiro O ideal é bom ele ser mais durinho mesmo Para quando a gente cozinhar ele, o grão ficar inteiro Aí eu já lavei tudo direitinho Vou colocar na panela de pressão Aí, gente, eu coloco só sal E... deixa eu ver aqui Sal e folha de louro Aí eu cozinho ele Deixo na pressão no máximo em 5 minutos E aí depois eu escorro Eu gosto de colocar a folha de louro Porque mesmo escorrendo ele, ele fica com um sabor gostoso Folhinha de louro É só levar na pressão agora, ó Ó, meus amores Aqui já tá o feijão no fogo Aqui eu coloquei uma aguinha Pra fazer um pouquinho de macarrão Inclusive eu vou já colocar, ó Já tá fervendo E aqui eu coloquei azeite Bastante cebola Que eu vou refogar um arroz Eu vou refogar ele Mas depois tem outros temperos Que eu vou acrescentar Gente, é aquele arroz simples Mas pensa que ele vai ficar quase igual ao arroz de forno Aí eu refogo ele normal Na cebola, no azeite e no alho Aqui, meus amores Eu coloquei três xícaras de arroz Porque como é um arroz mais gostosinho E aí, final de semana Quem acompanha aqui o canal Os vídeos de almoço de domingo Já sabe Eu faço mais comida Porque aí dá pra garantir almoço e janta E aí eu deixo dar uma fritadinha aqui, ó No arroz Vou colocar, amores Um pouquinho de erva fina Porque já fica um saborzinho, né No arroz, ó Um pouquinho de erva fina Um pouquinho de erva fina Vocês viram né minha gente Já coloquei novamente o pudim ali Tem que tá abanando por conta de mosca Coloquei o pudim ali novamente mais uns 30 minutos Já sem o papel alumínio E o arroz ficou pronto O macarrão eu já escorri Daqui a pouco quando eu ajeitar o arroz Aí já vou pro feijão que também já cozinhou E olha como ficou bonito minha gente O arroz tá vendo Então nessa panela mesmo Eu vou colocar um pouquinho de creme de leite nele Eu coloco no oriômetro mesmo Aí eu vou mexendo E aí eu vou colocar um pouquinho de maionese Aí gente esse arroz eu coloquei 3 xícaras tá É porque esse é o arroz comum Ele não é o parvorizado não Esse não rende tanto não Mas vai ficar gostoso E é só misturar Colocar na travessa Aí eu peguei uma colher gente Fiz essas aberturazinhas aqui ó Aí eu vou e coloco um pouquinho de queijo Esse queijo aqui gente é o único que eu tenho tá Por isso que eu tô colocando dele Ele é queijo de manteiga Aquele queijo que tem aí raspinhas Por isso que ele fica desse jeito Mas é uma delícia Aí eu vou colocar só um pouquinho a mais ó De queijo parmesão ralado E é só levar no forno minha gente É simplesinho Igual eu falei pra vocês Mas fica tão gostoso Depois que você faz aí na sua casa Você vai ver Acho que você vai gostar Fica bem gostoso E aí pronto É só levar no forno Até ele gratinar Ó meus amores Nessa panela grande aqui Eu coloquei azeite Tá vendo Deixa dar uma esquentadinha Já pra mim preparar aqui O nosso feijãozinho tropeiro Vai ser um feijão tropeiro simples gente Mas eu na minha opinião Esse simples é o que fica mais gostoso né E aí aqui eu coloquei dois ovos Pra colocar nele Já tá cozinhando aqui E aqui eu já coloquei na água E no sal brócolis Pra cozinhar Esse brócolis aí Eu vou fazer no molho branquinho Colocar um queijinho por cima E fica bem bom Aí leva no forno Fica uma delícia E ó meus amores O pudim como tá bonito Eu já coloquei uma faquinha Tá no jeito já Eu deixei 30 minutos Foi o tempo certinho Ele com o papel alumínio E 30 minutos sem Aí ficou essa belezinha aí Vou deixar esfriar gente Aí no final aqui do almoço Aí a gente coloca as ameixas por cima Tá bom? E aí eu vou levar também Depois que esfriar um pouquinho Uns 20 a 30 minutos na geladeira Que aí ele fica melhor de desenformar Ó gente Que cheiro maravilhoso que tá aqui Pensa E a linguiça Ela ficou bem tostadinha Tá vendo? Igual a gente ama E agora eu vou colocar um pouquinho de pimentão Um pouquinho de pimentinha Ó De cheiro Uma cenoura raladinha Uma cenoura pequena Eu coloquei E vou colocar azeitonas ó Cortadinhas em rodelas Vou deixar aqui uns 2 minutinhos Estou refogando Dá pra gente colocar o feijão Ó gente O grão fica bem soltinho Tá vendo? Já escorri ali o brócoli Que é bem rapidinho Pra ele cozinhar E daqui a pouco Eu já vou olhar aqui os ovos Acho que ele já tá bom também Ó que bonito E o grão bem soltinho E agora eu vou colocar Um pouquinho de farinha Eu gosto de colocar o nosso Um pouquinho gente Pra ele não ficar muito ressecado Sabe? Ó Olha que lindo Pronto minha gente Vocês viram o feijão Já tá prontinho Aqui eu tô fazendo Esse molho do macarrão Bem simplesinho Vou colocar agora Um pouquinho de manjericão Deixar ferver E já vai tá pronto Ó meus amores O macarrão Tá vendo? Eu tô colocando Ó gente Ele fica bem soltinho Ó Bem soltinho Tá vendo? Aí eu vou colocar Numa travessinha Colocar um pouquinho De queijo Ó minha gente Aí nessa panelinha Eu coloquei Já tá até tostando Ó Ali um pouquinho De cebola Eu vou fazer Vou fazer só um pouquinho De molho branco Porque o brócoli Tem ali Ele é bem pouco E aqui eu já coloquei Um pouquinho de leite Com uma colher de sopa De amido de milho Colocar um pouquinho De noz Moscada Fica muito bom Em molho branco Ó gente É bem rapidinho Tá vendo? Já virou Aquele mingauzinho Igual eu quero Pra gente colocar Em cima Do nosso brócoli E o brócolis Foi cozinhado Só na água E no sal Aí gente Pode colocar Mussarela Mas como eu não tenho Mussarela Eu vou colocar Queijo parmesão Ralado Tá? Muito bom Prontinho Meus amores Olha que lindo É só levar no forno E fica uma delícia Quando ele gratinar Já é o ponto Que tá bom Ó amores O peixe É esse aqui Ó que bonito Né? É esse aqui Que eu comprei Na minha compra do mês Lá numa vistão Supermercado Ele é um peixe congelado Medalhão De melusa Então Aí os temperinhos Que eu vou estar utilizando É um limão Que esse aqui Ele é pequeno Vou colocar um pouquinho De coentro Vou colocar também Pimenta do reino Sal E páprica Ó a gente tem que ter o cuidado Pra não Colocar a semente Né? Pra não amargar Eu coloco um pouquinho Ó do coentro Temperando E esse aqui Eu coloco no final E sal E então minha gente Aí nessa panela É onde eu tô refogando Aqui ó Coloquei um pouquinho De cebola Em rodelas assim Um pouquinho De azeite Dendê Cês ignorem aí Tá gente Que esse barulho É os cachorrinhos Da vizinha O bichinho Fica latindo Aí vou colocar uns temperinhos Ó tomate E pimentão Um pouquinho de coentro E agora vamos colocar o peixe Coloquei um pouquinho De água assim ó Na vasilha Pra aproveitar o temperinho E agora pessoal É só esperar Dar uma cozinhadinha Pra daqui a pouco A gente coloca Leite de coco Gente Tá cheiroso Viu Meu Deus Que cheiro bom Agora sim ó Vou colocar agora O leite de coco Vou colocar um vidrinho Todo gente Porque eu gosto Com bastante caldo E agora eu vou deixar Dar uma cozinhadinha Que ele já vai ficar pronto Ó amores Eu ajustei o sal Tá Porque como ficou Bastante caldinho Aí eu coloquei Mais um pouquinho De sal E agora já tá bom O nosso peixe Já cozinhou Do lado e do outro Prontinho pessoal Vou só bater um suco Agora Ajeitar o pudim Já pra mim Mostrar pra vocês O almoço completo Ó gente O suco Vai ser de caju Da fruta natural Já coloquei bastante aí E aí eu vou fazer Uma jarra cheirinha Vai ficar bem geladinha Gente Da fruta natural É tudo de bom Né Olha meus amores Que lindeza Tá aqui O nosso pudim Ele ficou só um pouquinho Mais pra cá Gente Mas eu não vou me habilitar Não Enfastar ele Porque vai que quebre Né Deixa o bichinho aí mesmo E agora eu vou colocar Um pouquinho de É Ameixa Gente Que é uma delícia É muito top Pudim com ameixa Meu galego Ama E essa vai ser A nossa sobremesa Meus amores Ó meus amores Tá uma imagem Tão bonita Aqui ó Muita gratidão A papai do céu Almoço finalizado Gente Vocês acreditam Que meu liquidificador Deu creu Pois é Fui bater ali o suco Vocês viram Que o pudim Bateu de boa E não deu mais certo Não Pelegei Meu galego Pelejou E não deu certo Aí a gente tem Esse refrigerante aí E aí gente O pudim Vocês viram né Daqui a pouco Eu tiro um pedacinho Pra vocês verem A textura Ó o nosso feijão Gente Tá tão perfumada Essa comida Aqui o arroz Olha que lindo que ficou Vocês viram Bem simples Gente Mas ó Já faz toda a diferença Aqui ó Aqui ó Foi o brócolis Ó Ficou bem gratinado Tá vendo E esse macarrão Gente Quando eu fui colocar ele Aqui nessa travessa Sabe aquele macarrão De restaurante Pois é Ele ficou praticamente Igual Tão delicioso Pensa Olha o tanto Que ele tá bonito Ó Uma delícia E o nosso peixe Eu experimentei De sal Ficou ótimo Gente Pensa que o bichinho Tá gostoso Pra colocar o caldinho dele Por cima da comida É tudo de bom Hein Tchau 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 E agora meus amores Deixa eu fazer um pratinho Aqui ó Vou fazer um prato Assim caprichado Que é pro meu galego Ele tá ali Assistindo jogo Mas aí ele me ajudou A cortar os temperos Gente O arroz Que delícia Eita macarrão Que ficou gostoso Viu Um pouquinho Do brócoli Eu tô botando Muito assim Gente Porque ele come bem Viu Quem acompanha Aqui o canal Já sabe E aqui O nosso peixe Tá um caldinho E esse vai ser O nosso almoço Meus amores E aí Vocês gostaram Conta aqui nos comentários Tá bom E agora gente Deixa eu partir logo O pudim Pra vocês verem Que delícia Agradar o maridão Né Ele é um dos doces Dele favorito É o pudim E esse da Ifrai Gente Ele é muito saboroso Pensa Ó E aí meus amores Vocês gostaram? Eu espero que sim Se você gostou E esqueceu de curtir Aproveita que ainda dá tempo Curte o vídeo Tá bom? Compartilha aí com os amigos Um beijão pra cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau